Olá pessoal, meu nome é Fernando e vou falar um pouco sobre os trastes na viola da gamba, seu funcionamento, a realização de um traste e a manutenção. A função do traste é inicialmente demarcar a afinação de cada nota sobre o espelho, permitir a formação de acordes e evitar que as vibrações sejam absorvidas pelo posicionamento dos dedos da mão esquerda, possibilitando assim uma maior ressonância das cordas e a formação de harmônicos superiores. Mas, para que isto aconteça, eles devem ser do diâmetro adequado e feitos de tripa, de carneiro ou boi, como nos originais históricos, procurando evitar o nylon, pois ele possui uma densidade inferior à tripa, absorvendo parte dos harmônicos superiores das notas. Como fazer um novo laço na viola da gamba, com uma corda de tripa ou um traste comprado para este fim, se dá dois giros em torno do braço. Se queima uma ponta e se faz um pequeno laço, um laço simples. Dentro desse laço se passa a outra ponta. E aí, basta esticar em modo que o laço aperte a corda que está passando dentro dele. Então, quando eu fazer mais na parte estreita do braço, para quando for posicionar, ele já vai com uma pressão. Então, é isso, esticou, corta a ponta que está sobrando e se queima ela, procurando fazer de cima para baixo, para que não queime o instrumento. Após isso, se posiciona o traste. O que fazer se o traste afrouxar? A maioria das pessoas usa palitinho, então papelzinho. E com este nó aqui, é possível apertá-lo novamente. Isso é, com um alicate de bico, chato, você procura qual a corda que está passando dentro do laço e empurra ela para fora. Espero que esteja dando para ver aí. Após isso, você vai e queima novamente. Ok. O traste está novamente apertado. O traste está novamente. O traste está novamente. E aí